O SPAW, ó, só tá sem a mão, ó, esse Falcon aqui, ó, sensacional, galera, ó E aí, rapaziada? É, de falando, pessoal, começando mais um vídeo, ó, esse Falcon aqui, ó, sensacional, galera E tem top aqui na feirinha, galera, em São Paulo, ó, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal A gente tem um grupo de colecionadores, se a gente tiver interesse, eu vou deixar o link aí na descrição Aí, ó, Falcão Brabo, galera, ó, já começando o vídeo, hein, galera, é nóis Aí, pessoal, Falconzinho, ó, do Zentão Tem um Power Ranger aqui, ó, piratinho Esse aqui eu não sei quanto que tá Olha esse aqui, galera, ó Olha esse item top do SPAW, ó Só que tá sem a mão, ó Que louco Item top, hein, tá com a arminha aqui, ó A capa Muito maneiro, ó, tá com cinto também, ó Sensacional, ó Só que sem a mão Aí dá ruim, né Mas tá bonito, ó Tem um Teletubb aqui também, original, ó Maneirão Esse aqui, ó, Fofolete, ó Da Emília, ó Bonito também Tem esse item aqui, galera, ó Tem vários personagens, ó Ele vira... Aí, ó, que louco Ele vira a cabeça Também original, ó Aí, ó Tem algumas coisinhas aqui na... Na caixa Aí, ó Pikachu Pikachu Ó a pastora do 5 aí, ó Tá passando aqui atrás, mano Aqui tem muita coisa Esse telefoninho Telefoninho maneiro também, ó Eu curto Esse telefoninho assim Muito maneiro E as bagaceiras, amigo A bagaceira que não pode faltar, ó Aqui são preços variados aqui Depende muito do item, ó Mas a galera já passou aqui Já fez o rapo, mano Só ficou mais, é... McDonald's Nexus Steel, ó Que ninguém pega Esse aqui até que tá bonitinho Com essa máscara E é isso aí, mano Aí, galera Essa maquininha de... De moedinha, ó Isso aí as balas Muito maneiro, ó Isso aí é legal pra ter em casa Se tivesse... Se tivesse tudo funcionando Coloca as balinhas aí Muito maneiro, galera Rapaz, aqui ele tem muita coisa antiga, ó De coleção Orelhão, ó Orelhãozinho Olha esse... Esse carrinho de polícia, né Que louco isso aqui, hein Por céu A pilha, ó Parece que seja estrela isso aqui Muito maneiro Deixa eu colocar aqui, mano Pra não derrubar, né Que isso aqui, se cair Dá ruim Olha aí, ó Telefonezinho, ó De ficha, ó Orelhão Não sei onde os caras arranjam essas coisas, mano Aí, que louco Colocava a ficha aqui, ó Muito maneiro, né É isso aí Olha aí, pessoal Brasilino, ó O Chavo falou que é um mascotinho de uma loja de imóveis, mano Não conheço Não conheço Mas, ó Ó, outros itens Que são caras aqui, ó Cegonheira de plástico Antigona, mano Por quê? Maneiro demais, mano Aí, ó Revistinha antiga também, ó Olha esse rádio, galera Antigo demais, mano Isso aí Só coisa boa, galera É isso aí Aí, galera Na bagaceira aqui, ó Quem curte Tem até torradeira ali, ó Torradeira Tem uns negocinhos aqui Maneiro aqui, ó Aqui é no chão, assim Geralmente é tudo no precinho, galera Mas aqui tem a partir de De cinco reais, ó Os bonecos piratinhas do Cavaleiros, ó E mais coisa aqui também, ó A cavelinha ali, ó Soldadinha ali, inglês, ó Maneiro também O armário Miniatura aqui dos golgos Os animais aqui também de Estilo fazendinho, né Ixi, esse buzz aqui Esse é da hora, galera Mas, ó Tá sem o Tá com o capacete aqui É mais pra peça, né A perninha Tá faltando Pode ser que até Esteja funcionando De repente Quem Quem não tem a caixa de voz De repente consegue Tirar alguma peça aqui, ó Cabeça O braço, ó A mãozinha dele Tá completa Mas aí Comprar assim no escuro Só pra Pra peça mesmo, galera Não sei o preço Rapaz, não tá aqui Nem pra saber Mas é isso aí, galera Enquanto isso Na sala de justiça E aí, rapaziada Pessoal Eu vou mostrar Os itens da caçadinha Galera, ó Caçadinha do final de semana Pegamos Não pegamos muitas Muitas coisas Mas pegamos Algumas coisinhas maneiras Galera, ó Começar com esse Wood aqui, ó Sensacional Ele tá sem a orelhinha aqui, ó Mas ele tá Funcionando, né Você empurra ele Faz como se estivesse Cavalgando Pegamos dois Kinder Ovo, ó Kinder Ovo maneiro São iguais Batimeira, ó Batimeira aqui Sem a capa Também tá bonito Pantera negra, ó Cavalinho aqui, ó Da Barbie Muito maneiro, ó Rookzão monstro E olha esse item aqui Que eu quero mostrar pra vocês, ó Tênizinho, ó Vans, galera, ó Tênis maneiro aí, ó Bem caro esse tênis Tá novinho E ainda a gente colocou Os dois bonequinhos aí, ó Pra ir de brinde, galera, ó Só coisa boa Nesse lotezinho, ó Pegamos também, ó Algumas miniaturas E coleção dos 50 anos Muita coisa boa, galera Pessoal Eu vou pedir pra vocês Se inscreverem No nosso canal Parceiros O link tá na descrição Eu vou pedir também Quem tiver interesse Chama a gente no Instagram E acesse o link Do nosso grupo De colecionadores É um grupo bem bacana aí Que a gente tá adicionando A galera aí Que gosta de De brinquedo aí E de itens Nerdísticos aí, galera Então é isso aí, galera Beijo Abraço E Tchau 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 Tchau